O que é que eu sei fazer já? Então, aqui, pega o braço Um pra prender um pra trás Outro aqui, ele vem aqui E vem aqui Aí, pá, pá, pá Calma aí, o problema é agora E agora fica Pai, vocês vão fazer essa parte aqui Vocês vão fazendo assim e assim Você tem que fazer aqui Aqui, você põe o braço aqui assim, ó Pá, pá, pá Ó, fica tipo assim Aqui, ó, pá Faz assim, ó Um, dois, quatro Um, dois Dois Dois, três Quatro Vira o corpo Pra cá Aí, você vem aqui Aqui, aqui Vem com a perna Aí, tipo assim Você vai vir aqui com o braço É aqui, aqui Pera aí, aqui com o braço Aqui, aqui, aqui Aqui com o braço Aqui com o braço é ruim, né? Ah, o braço é aqui É Você vai jogar um pra frente e um pra trás Assim, ó Aí, você vira aqui Com o braço assim E passa pra cá Aí, você faz tudo de novo Pera, macareira Pera, macareira Ô, macareira Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos lá Vamos lá, agora Vai no ritmo Um, dois, três Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Ah, vamos, quer saber? Vamos pra dança do peru Vai Rrrgh Rrrgh Essa é a dança do Piru